Se vocês estavam com saudade ou não, eu não sei, mas depois de muito tempo a gente volta a fazer um 3 pontos, o quadro que originou o nome do canal. Mas do quadro eu não sei se vocês sentiam saudade ou não, mas alguém que eu sei que vocês vão sentir muita falta, a gente vai sentir muita falta, certamente é o Bruno Guimarães. O Atlético já entrando quase de férias, jogando já numa rotação diferente do que vinha até depois da final da Copa do Brasil, do título da Copa do Brasil. Já pensando em poupar alguns jogadores, já pensando em 2020, afinal tem muita coisa para resolver em 2020, quem fica, quem sai. É, resolvi fazer um tema meio off, um tema meio frio, que é falar sobre a ida do Bruno Guimarães para o Atlético de Madrid. Nas últimas notícias vinculadas parece que o jogador vai realmente mesmo para o clube espanhol, vai ser treinado por Diego Simeone. E antes de começar a argumentação, começar o vídeo, começar os pontos, queria deixar um desafio aqui para vocês, um questionamento na tarde que vai aparecer mais ou menos agora. Bruno Guimarães é ou não é o principal jogador da história do clube Atlético Paranaense, porque é o maior protagonista da fase mais vencedora do clube. Mas ele se consolidou como o maior jogador da história do clube? Vou deixar a targem aqui para vocês ao longo do vídeo e vocês me respondam se quiserem também, né? Mas vamos começar a falar sobre a chegada do Bruno no Atlético, se realmente for consolidado, se o Atlético realmente pagar os 30 milhões, no caso do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é uma casa que recebeu muito bem os brasileiros, principalmente após a chegada do Simeone. Antes havia alguns brasileiros, mas, por exemplo, o Elias, que hoje está no Atlético de Madrid, falou que o clube era muito difícil, foi um jogador que não se adaptou. Mas após a chegada do Simeone, muitos jogadores brasileiros passaram pelo Atlético e deram muito certo. Pensando aqui de cabeça, tem três jogadores que se destacaram muito, que foi o caso do Miranda, que talvez foi o primeiro a chegar lá, fazer uma dupla muito boa com o Godin. O outro foi o Felipe Luiz, um dos maiores ídolos do clube, um jogador com muitos jogos pela equipe, saiu, foi para o Chelsea e depois voltou. E o Diego Costa, que também fez esse caminho de sair e depois voltar, também passou pelo Chelsea, que era outro clube interessado no Bruno, né? Então foram jogadores que fizeram muito sucesso, que se consolidaram no futebol espanhol atuando pelo Atlético de Madrid. Isso já cria uma simpatia dos jogadores brasileiros com a torcida, uma torcida que é muito vibrante, uma torcida que é muito atuante, diferente do que é acostumado no cenário europeu, nas ligas europeias. A torcida do Atlético dá um show, trabalha muitos anos cobrindo a Liga dos Campeões pelo Esporte Relativo e sempre era um espetáculo à parte, diferente do que se via nos outros estádios. E você chegar nesse ambiente onde os brasileiros são bem recebidos, só para terminar a listinha, outros jogadores que foram muito bem, o Diego Ribas, que está no Flamengo hoje, fez parte do time que ganhou a Liga Europa em cima do Atlético de Bilbao. E o Guilherme Siqueira, também lateral esquerda, que teve sua importância, foi um bom jogador em muitos momentos, até sair, até deixar o clube. Mas, você ter esse cenário propício aos brasileiros, além de chegar lá e ter o Diego Gosta, ter o irmão da vida do Bruno Guimarães no futebol, ter o Renan Lodi, ter o Felipe Zagueiro, que é um cara que sempre parece ser muito gente boa, assim, pode ser só de tocar no pagode, era um cara muito importante naquele elenco do Corinthians, não só dentro de campo. O Corinthians do Tite era um cara que se mostrava ser um cara muito de grupo. Então, vai ser muito importante para o Bruno você chegar, como eu falei, com uma torcida muito atuante, você já ter um carinho com os brasileiros, você ter uma história de brasileiros bem sucedida no clube, com esses nomes que eu já falei, você ter um treinador que se dá bem com os brasileiros, que é algo que os jogadores, quando saem daqui, podem sofrer muito, isso acontece muito, talvez, no futebol irmão, que tenha casas mais recorrentes, e principalmente, você ter jogadores, nos seus primeiros dias, você chegar lá e ter alguém para sentar, para tomar um café da manhã, sentar na hora do almoço, conversar. A gente sabe que essa amizade com o Lodi é um negócio surreal, fizeram uma grande dupla no Atlético, são dois jogadores que vão frequentar muito ainda a seleção brasileira, e provavelmente dividir o quarto, dividir o CT no mesmo clube. Então, esse cenário fora de campo, esse cenário de recepção, é muito propício para o Bruno, por toda a história que o clube conta, por toda a história com brasileiros recentes, né, que o clube traz. Então, esse é o terceiro ponto, porque eu acho que o Bruno e o Atlético têm tudo para se dar muito bem juntos. Nesse segundo ponto, vocês viram aí a foto do João Félix, o rapaz de mais de 120 milhões de euros, e vou pegar uma cola aqui, porque fala sobre a renovação que o Atlético vem passando. O Atlético que perdeu vários dos seus grandes protagonistas, como foi o caso de Goudin, o caso do próprio Felipe Luiz, o caso do Griezmann, tenta se renovar, tenta fazer um time mais novo. O Gabi já tinha saído antes, Fernando Torres. Então, é um time que vem tentando apostar em jogadores mais jovens para fazer esse processo de renovação, para fazer outra geração muito vencedora com a camisa do Atlético. Eu separei alguns nomes dessa última janela, que foram contratados pelo coach oneiro, que deixam claro essa renovação, né. O Lodi, que chegou lá com 21 anos, o Mário Hermoso, 24 anos, zagueiro espanhol. O Llorente, rapaz que feia, pulou a cerca ali em Madrid, saiu do Real e foi para o Atlético também com 24 anos. O garoto de ouro, o Juan Félix. E Ivan Sapongic, de 22 anos, que também chegou ao Atlético, outro jogador muito jovem. Então, o Bruno, além de pegar num ambiente propício, um ambiente que tem conhecidos, um treinador que se dá bem com o brasileiro, vai chegar num momento de transição, num momento de apostar em jogadores jovens, num momento da torcida entender que quem chegar lá e não der certo, não é porque não deu certo. É um momento que vai precisar de calma, vai precisar de entender que está chegando um futebol novo. Apesar do Bruno ter uma cabeça muito boa. O Bruno ser um cara que, na maioria das vezes, protagonizou os grandes jogos do Atlético e tem totais condições de protagonizar os jogos do Atlético de Madrid pelo jogo, tanto do Bruno quanto do Atlético, combinar bastante. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, o fato é que você está passando por um momento de renovação no clube, um momento de apostar em jovens jogadores, isso é claro para toda a torcida, e muitos desses jogadores já vêm dando resposta, como é o caso do Lodge, do João Félix. João Félix, mas ainda que substitui um cara de um quilate altíssimo que talvez o Atlético de Madrid nunca tivesse tido em seu enem, um dos melhores do mundo, que era o caso do Antônio Grisman. Então, eu acho que chegar nesse processo de renovação é muito mais importante do que você chegar num processo consolidado. Óbvio, o Atlético ainda tem seus líderes no time. Você ainda tem Salmo, você ainda tem Cook, você ainda tem Morata, que tem suas deficiências técnicas, mas é o jogador experiente. Você ainda tem o Oblak no gol. Então, vai ser uma junção. É um processo que está acontecendo aos poucos, mas vem acontecendo. E o Bruno participar desse processo, como foi, de uma maneira muito rápida, porque ele participou no Atlético, já entrou no time principal, já virou esse jogador absurdo que ele é. No Atlético de Madrid, imagino que essa transição seja um pouco mais lenta, não por demérito dele, mas porque no Atlético Paranaense foi muito rápida. Mas ajuda o clube inteiro, o futebol do clube inteiro, a estar passando por esse momento. e acho que vai ser um fator muito essencial, principalmente para esse início de futebol europeu do Bruno Guimarães. Agora a gente vai para o último ponto, que para mim é o mais importante. Como combina bem o jogo do Atlético e do Bruno? Então, gente, eu já vi vários jogos do Atlético de Madrid essa temporada, mas fui estudar para perceber detalhes que, às vezes, vendo o jogo, a gente não percebe. E fui entender como o Bruno pode encaixar nesse time do Atlético, que características do Bruno se encaixam tão bem nesse time do Atlético. e fiquei surpreso pela quantidade de semelhanças. O Atlético tem um meio que vive num momento de transição, assim como o clube vive. Jogadores, por exemplo, como o Koke, que eram tão valorizados, tiveram uma trajetória tão bonita nessas últimas temporadas. Em nível de atuação, o Atlético, que lembrando, perdeu o Roderick para o Master City, que era outro jogador muito importante, mas você tem um Koke ali que não vem atuando tão bem como já atuou. Você tem o Llorente, que chegou do Real Madrid, mas também não teve um nível de atuação tão alta. Não é que está mal, mas não teve um nível de atuação tão alta. Você tem o Herrera, que chegou do Porto, o Héctor Herrera, que esse sim veio muito bem. E, principalmente, você tem o Thomas Partey, que é o dono do meio-campo hoje do Atlético. Então, mais ou menos, essa vai ser a concorrência do Bruno quando chegar lá. Mas, pensando, qual hoje é a função do meio-campo do Atlético? O Atlético não é um time que fica tocando bola no meio-campo. O Atlético é um time muito direto. O Atlético é um time... Vou só organizando aqui o sprint. O Atlético é um time que hoje precisa do seu meio-campo para desafogar momentos de muita pressão. Apesar de estar mudando, de estar fazendo momentos de transição, o Atlético ainda é um time muito contido. Um time que tem números muito bons na defesa. É a melhor defesa do Campeonato Espanhol. É um time que menos perdeu também. Então, esses números positivos na defesa refletem nos resultados. Mas, ainda não é um meio-campo que fica muito com a bola. Não é um meio-campo que fica trocando muitos passes. O jogador que troca mais passes do meio-campo do Atlético, que tem um porcentual de passes melhor do meio-campo do Atlético, é o Cook, que está em 33º no Campeonato Espanhol. Ou seja, você tem 32 jogadores na frente do Cook. Então, mostra como o Atlético precisa fazer uma ligação direta para decidir rápido as suas jogadas. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui. Esse primeiro print do jogo contra o Eibar. Como se assemelha o jogo em profundidade do Atlético Anáinso com o jogo do Atlético de Madrid. Ou seja, você tem um meio-campo, as peças do meio-campo, bem compactadas. E você tem o ataque, indo atacar o vazio, indo atacar esse espaço que está aberto entre o meio-campo e o goleiro para chegar e fazer o gol. Ou seja, a bola longa, aquela bola que a gente está acostumado a ver o Bruno lançar, vai ser muito importante para você pegar um Morata em progressão, para você pegar um Anreu correr em progressão e, principalmente, para você pegar um João Félix em progressão, que vai ajudar bastante. Esse primeiro print foi no jogo contra o Eibar. E esse foi um lançamento do Thomas, que eu falei no jogo contra o Espanhol, que mostra mais ou menos quantas vezes a gente viu o Bruno fazendo lançamentos assim nos jogos do Atlético. O Thomas hoje é disparado o melhor jogador do meio-campo do Atlético de Madrid. Vai disputar posição, vai ser companheiro do Bruno e é um cara que tem uma bola longa muito importante. Desse lance também sai um gol do Atlético de Madrid. Mas para você ver, um time que precisa muito dessa bola e que os atacantes do Atlético esperam muito esse momento de atacar espaço. E, para isso, eles precisam receber uma bola em profundidade. É, basicamente, o que acontece hoje no jogo do Atlético Paranaense. Que é o Rony receber uma bola no vazio e, basicamente, esperar o time chegar. Ou, por exemplo, o Rony fazer um drible na telinha de fundo, fazer Velo chegar na telinha de fundo. Ou, do outro lado, o Madson. Acontece muito isso. O gol do Atlético Paranaense contra o Fluminense, que o Madson recebe uma bola nas costas da defesa. Então, esse jogo entre os dois Atléticos é realmente muito semelhante. O jogo de ir em direção ao gol, tentar resolver rápido as jogadas. Isso vem até mudando um pouco no Atlético Paranaense, com o Eduardo Barros. Mas essa semelhança entre o futebol dos dois clubes existe. E, para acabar com essa impressão que o Simeone é um cara muito retranqueiro, esse termo é completamente injusto. O Simeone é um cara que resolve rápido as suas jogadas e tem um controle de jogo muito importante, esperando essa bola longa aparecer, essa oportunidade de bola longa aparecer. Porque os times que atacam o Atlético de Madrid, óbvio que se corre o risco, mas atacam muito controladamente. Ou seja, roubou a bola na defesa, já lança no meio de campo, o meio de campo espeta no ataque, e, principalmente, o meio de campo chega para finalizar. Esses dois prints que eu vou mostrar aqui, que são dois gols contra o Atlético de Bilbao, vão mostrar a quantidade de jogadores que chegam na área para a finalização, para auxiliar em uma jogada de ataque, na jogada de ataque do Atlético de Madrid. Nesse primeiro lance, são um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores, chegando na área para finalizar, um número muito grande para um time que joga retranqueiramente, como quem não conhece o estilo de jogo do Atlético de Madrid fala. E nesse outro print, são cinco dentro da área e um aqui esperando na entrada da área. Ou seja, essa chegada ao ataque do Bruno Guimarães, além do bom passe dele longo, vai ser muito útil para o esquema do Simeone, para um jogo que desempenha o time colchoneiro. Então é isso, rapaziada. Parece que é cada vez mais inevitável a saída do Bruno. É algo que acho que todo torcedor do Atlético imaginava, que seria questão de tempo, questão de meses para se concretizar, e um clube que ele vai chegar e vai ser bem recebido, tanto fora de campo quanto dentro de campo. O processo que o Atlético vive hoje, voltando tanto dentro de campo quanto fora de campo, se encaixa muito bem no que o Bruno pode oferecer. E por isso eu acho que o Atlético vai conseguir um valor muito legal pelo futebol do Bruno Guimarães. E como eu falei, não se esqueçam de responder essa enquete. O Bruno é ou não é o principal jogador da história do Atlético Paranaense. E vamos continuar torcendo. Acho que todo torcedor do Atlético vai agora comprar uma camisa do Xará de Madrid, porque você tendo o Lodge, a gente já sentia um orgulho muito grande. que agora com o Bruno e seu orgulho tendem a duplicar, triplicar, quadriplicar, porque esses caras ainda vão fazer muito bonito no futebol europeu. Acho que eles têm um potencial até de ser maiores que, por exemplo, Fernandinho Alexandre, os jogadores ali na mesma posição, que se destacaram muito no futebol europeu. Mas acho que o Lodge e o Bruno ainda tem possibilidade de ter um sucesso maior. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like, deslike, comentário. Vamos participar. Se inscrevam no canal. Contagem regressiva por 5 mil vai me deixar muito feliz. Beleza? Tamo junto. É nóis.